Ela me disse Ela disse que não tinha namorado Que já tinha terminado E que era mulher livre Enchi o peito, veio o jeito no bigode Pois comigo ninguém pode E hoje eu me sinto um tigre Ela me disse que é preciso ter cuidado Tenho o coração fechado E não está fácil de abrir Mas eu lhe disse Não te vais arrepender Vou dizer no teu ouvido Diana o que eu vou fazer Vou-te arranhar, rasgar a tua roupa Não vais aguentar Eu vou deixar-te louca Rapariga linda De coração fechado Antes do fim da noite Eu vou ser teu namorado Vou-te arranhar, rasgar a tua roupa Não vais aguentar Eu vou deixar-te louca Rapariga linda De coração fechado Antes do fim da noite Eu vou ser teu namorado Bonito, vamos lá Ela me disse que não tinha namorado Que já tinha terminado E que era mulher livre Enchi o peito, veio o jeito no bigode Pois comigo ninguém pode E hoje eu me sinto um tigre Ela me disse que não tinha namorado Que já tinha terminado E que era mulher livre Mas eu lhe disse Não te vais arrepender Vou dizer no teu ouvido Diana o que eu vou fazer Vou-te arranhar, rasgar a tua roupa Não vais aguentar Eu vou deixar-te louca Rapariga linda De coração fechado Antes do fim da noite Eu vou ser teu namorado Vou-te arranhar, rasgar a tua roupa Não vais aguentar Eu vou deixar-te louca Rapariga linda De coração fechado Antes do fim da noite Eu vou ser teu namorado Vou-te arranhar, rasgar a tua roupa Não vais aguentar Eu vou deixar-te louca Rapariga linda De coração fechado Antes do fim da noite Eu vou ser teu namorado Vou-te arranhar, rasgar a tua roupa Não vais aguentar Eu vou deixar-te louca Rapariga linda De coração fechado Antes do fim da noite Eu vou ser teu namorado Bom noite Vocês merecem um saldo de palmas